O ex-deputado estadual Arthur Duval, sem partido, foi cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. A decisão foi tomada por unanimidade. Foram 73 votos a favor, nenhum contra e também nenhuma abstenção registrada. Apesar de ter renunciado ao mandato em abril, Arthur Duval fica inelegível por oito anos. O processo contra ele foi iniciado após divulgação de áudio machista e preconceituoso contra as mulheres ucranianas, quando fez uma visita à zona de guerra entre Ucrânia e Rússia. Ele disse a apoiadores que elas eram fáceis porque eram pobres. O áudio causou forte reação da classe política e da opinião pública. Em nota, Arthur Duval afirma ser vítima de perseguição para retirá-lo da disputa eleitoral deste ano.